Eu vou começar um vídeo hoje falando sobre uma coisa que tá me incomodando muito e é claro que eu preciso falar a verdade pra vocês. Eu não vou deixar vocês sem saber o que tá acontecendo, então já antes de tudo, já curte, comenta, compartilha e claro, se inscreve no canal que você ainda não é inscrito no canal da Titi e a Titi vai ficar muito feliz, tá? Então, vem comigo, vamos lá! Já passou até no Fantástico, me lembro muito bem, há algum tempo atrás, algum tempo, muito tempo atrás de pessoas que estão dando golpe na internet. Você entra na internet querendo arrumar um relacionamento e aí muita gente acaba me seguindo porque eu conheci meu marido pela internet, né? Depois que a gente comprou casa aqui nos Estados Unidos, eu me cadastrei no Matt.com e eu conheci o James na primeira noite. Mas não é porque deu certo comigo, né? Que vai dar certo com várias e outras pessoas. É o que realmente eu torço pra que outras pessoas tenham a mesma sorte que eu de ter encontrado um americano bacana, que é o que nem o James. Mas o que tá acontecendo na internet e é muito comum agora, são pessoas que estão dando golpe na internet. Mas Carol, que golpe tanto que você fala? Muito simples. O golpe que estão dando na internet, eles se passam, ou elas se passam por americanos, dizendo que estão na guerra do bem lá no Afeganistão. Oi, a pessoa tá lá na guerra do Afeganistão e tem tempo pra ficar em sites de relacionamento com um site de namoro procurando namorado. Primeiro de tudo, já começando por aí, nunca, nunca aceite pessoas estranhas no seu Facebook ou nas suas redes sociais, dizendo que estão na guerra procurando um namorado ou uma namorada. Mas por que você tá falando isso e você não quer que a gente tenha a mesma sorte que você? Você não quer que a gente arruma um namorado ou uma namorada aí nos Estados Unidos e que vá legalmente, que não sei o que, não sei o que lá? Não é isso. Tem muitos, 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 tá? Muitas pessoas sendo enganadas por muitos espertinhos, né? Muitos espertinhos. Pessoas que estão lá na África, que estão lá na Europa, dizendo, né, que são americanos, que estão na guerra do bem no Afeganistão, e que precisam de dinheiro pra sair, né, da guerra, pra poder sair, pra poder casar com você, hein? Começa aquela idealização, aquele sonho, né? Aquele típico sonho americano. Tá tudo errado. Para tudo. Quando a pessoa já fala isso pra você, já bloqueia a pessoa em todas as suas redes sociais. Quando a pessoa vem com aquela história assim... Ah, é que eu não posso falar no telefone, eu não posso falar por câmera, por vídeo. Sabe por quê? Porque eu estou na guerra e eu não posso ir no coisa e tal. Será que não dá pra você me transferir 600 dólares, mil dólares, 1.200, 2.000 dólares, pra que eu saia daqui da guerra e que eu possa realmente me encontrar com você lá nos Estados Unidos e que eu possa casar com você. Ou você é muito tonta, ou você acredita que o ovo nasceu antes da galinha, ou que a galinha nasceu antes do ovo. Né? Então vamos falar a verdade. Para tudo. Tem gente que acredita, tem gente que transfere dinheiro. Tem gente que transfere dinheiro. E além de transferir esse dinheiro todo e fazer isso, fazer aquilo, a pessoa ainda tem cara de pau de falar pra mim que tá namorando pessoa que tá lá no Afeganistão. Gente, eu já ajudei sete pessoas. Sete pessoas, não foram poucas. Nessa coisa aí que vocês estão falando aqui de verdade. E depois as pessoas redescobriram realmente que o João era Maria e que Maria era João. Em outras palavras, às vezes as pessoas dizem que são homens e na realidade são mulheres, passando golpe em outras mulheres. Ou vice-versa. Já aconteceu muito disso e aí me pediram ajuda pra vasculhar a vida da pessoa na internet. O que eu sempre falo pra essas pessoas? Antes de bloquear, pede foto da pessoa quando era pequena com a família e fotos atuais antes deles irem pra tal da guerra do Afeganistão. Isso não existe. A pessoa dá uma engabelada. Ah, eu não posso falar com você também pelo FaceTime, pelo Skype. Então tá fazendo o que com o celular na mão falando com você? Ou pelo computador? Não tem desculpa. Isso pra mim é balela. Não acredite. Tem tanto americano solteiro aqui mesmo nos Estados Unidos procurando sempre uma cara a metade. Pra que vocês vão querer um americano que nem existe, gente? Não faz sentido. Come on. Pra que, ó? Olha só o meu aqui, ó. Olha lá. Olha só o meu. O meu tá aqui comigo. Good night, honey. I will go. I'm going. Então pra que, gente? Não tem sentido. Tá? Deixa eu dar atenção também pro meu aqui. Mas, ó. Eu só queria alertar a vocês. Porque tem muita gente me procurando. Me perguntando. E eu não acho justo que algumas pessoas passem pernas. Principalmente no meu povo brasileiro. Então, cuidado. Tem muita gente dando golpe. Que não são americanos. Tá? Que não são. E, se for também americano. Quando vier te pedir dinheiro, meu amigo. Já cansa. Uma última coisa que eu tenho que deixar muito clara também pra vocês. E que muita gente anda fazendo. Não tire fotos. Não façam vídeos pelados na internet. Porque depois essa pessoa que você estava namorando. Pode usar isso contra você. E isso também já aconteceu. Tá? Muitas pessoas que estavam fazendo esse tal de namoro no Afeganistão. Me procuraram desesperada. Porque as fotos e os vídeos dessa pessoa já estavam em redes sociais. As pessoas depois que você descobre que ele é fake. Ou ela é fake. Começam a usar esses vídeos e essas fotos. Pra te prejudicar. Então, não façam isso. Tá bom? Fica a dica da titia aqui. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.